Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais do vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGONET. Mano, é o seguinte, tô com 300 dólares. Tô com a Gabi aqui. Dá um oi, Gabi. E aí, rapaziada. E aí, mano? Tô hoje com um desafio aqui. A Gabi, ela quer um desafio. 150 dólares pra cada um. Aquele desafio de inscrito, batalha de inscritos aí, só que vai ser comigo hoje. E vamos ver quem profita mais. Ela começa, lembrando a vocês. Código amigo ativo, 35% de bônus. Utiliza, faz formulário pra ganhar um brindijão de 12 a 50 reais. Muito método de depósito, boleto, transferência bancária, skin, cartão. Você escolhe aí, velho. E é isso. Na descrição aí do vídeo tem todos os métodos aí, explicados pra quem quiser. E basicamente isso, lembrando, colocando o CSGO.net no link, você ganha mais 15% de bônus. Ou seja, 35% do código amigo. Mais 15%, 50% de bônus em cima de tudo depostado. Bem top. Gabi, 150 dólares na sua mão. E quem fizer mais profita. Você começa. Tranquilo. Abre duas do Pedrinho. Duas do Pedrinho. Aham. Duas do Pedrinho. Modo lento, rápido. Lento. Vamos ver aqui o que dá. Tá, começou mais ou menos. Acho que isso daí pode pagar ou não. Gabi, dá. Tá. Começou ruim, perdeu 5 dólares. Tem ainda um... Abre... Chegar 149 aqui sou eu, guys. Quantos vídeos? Três modo rápida. Três modo rápida e... Nossa senhora. Você tem mais ou menos 100 dólares. Não, 100 e pouquinho. Tá. Desce pra baixo. Vai lá no Zawin. Sim. Vê o que coisa que pode colocar. 90 dólares. Vai lá noz pra baixo. Pode usar aprimoramento se quiser também, tá? Tranquilo. Vamos abrir uma Butcher. Uma Butcher não. Desce pra baixo. Abra aquela ssgo.com. Quantas? Uma só? Lenta ou rápida? Lenta. Por que vai achar do Duggars? Vai pra aprimoramento. Tá. Você tem 100 dólares exatamente. Tá. Vou usar sardo. Tá. Você não pode usar essas skins aqui, tá? Tranquilo. Bota aí do Duggars. Vai na... Na Good Duggars. Sim. É. Tenta... Bota 1%. 1%. Sim. Aham. Tá. Deu ruim. Vai de novo? Pega aquela flip ali. Vamos ver se vai. Essa flip. 1%? É. Não. Não. Eita tudo. Tudo? Você tem... Você tem 97 dólares. 96. Ela dá 38%. Isso? Bora. Tá bom. Ih, guys. É. Mano, você tem 2 dólares. Nada. Pode usar. Não, é seu. Você tem 2 dólares. Eu perfeito. Então, guys. É o seguinte. A Gabi com 150 dólares fez 10 dólares. É. Sem dúvida um dos piores participantes que já passou aqui no desafio de inscritos. Mas. Acontece. Vamos ver aqui. É. Tá. Deixa eu abrir isso daqui só pra arredondar o salto com 150 pra ser justo. É. Tá bom. Tenho 148. Guys. Vamos ver quantos que eu faço com 148. Vou começar abrindo 4 cachorros e 4 sal. Lembrando que tinha 10 dólares no inventário. 11 dólares. Só diminuir 11 dólares no final. Beleza. Veio 2 Neonor. E uma USP. Cyrex. 13. 23. 46 dólares de começo. Ah. Eu já ganhei. Mas vamos continuar aqui. 4 sal. Opa. Neonor e Headline. Quanto será que vem Headline essa Neonor? 23, 18, 5, 48 dólares. Profit. 73 dólares ainda eu tenho. Eu vou abrir... Mano. 3 Elon Musk. Ainda me sobrou 36. E... E... E claro, Gabi. Quer dizer, pessoal. A Gabi vai ter chance de revanche. Porque... As vezes ela tá com o azar, né? Aí depois ela vê se ela vai querer revanche ou não. Igual o Semi. Igual o M9. Todo mundo já participou. 19 dólares. Deu prejuízo agora. Tipo, não prejuízo. E vamos abrir 4 do morte. Então, veio uma frontside. 50 dólares. Será? E uma desse meio. 21. Beleza. Profit. Não, quase. E pra finalizar, h5 dolinho. Hoje a gente saiu no prejuízo total, velho. Mas fazer o que, né? 5 dolinho pra finalizar. Eu vou abrir... É... Uma win-alp. Essa aí é legal. Tá, não veio. E pra finalizar de vez. 2,51. Uma... Uma caixinha de Glock. Bem nice. Tá, não veio. 1,8. Navaja. 111. Menos de 1%. Cara. Guys, então... Eu com 150. Eu consegui fazer... 140, né? 141. Tiramos 11 dólares da Gabi. Praticamente... Se fosse pelo... Se fosse pelo... Pelo... Profit. Pelo 50%. Ainda seria no Profit, né? Pelo bônus. A Gabi fez 10 dólares. Eu ganhei, então. Fazer o que? Acontece. Ela foi até azar, né? É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Vou abrir caixas. Tente não ser uma Gabi azarada desse jeito. Ela teve muito azar ali. Fazer o que? É isso. Utilize o código amigo. Faça o formulário de descrição. Quer dar um tchau aí, Gabi? Falou. É nóis. Valeu. E aí